Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre pincel sintético. Vou falar pra vocês dicas de números que vocês podem usar, como eu comecei, custo-benefício e assim vai. Bom, se você tá começando a aquarela agora, você pode começar com os seguintes números. 0 ou 2, número 6, 8, 12 e 14. Eu comecei com os pincéis da Daiso, que eu comprei em um kit e ele durou um bom tempinho, até que ele começou a se desfazer sozinho. Eu tinha pincel chato e pincel redondo. Aí depois de um tempo eu fui pro pincel da Cotman. A Cotman é um pouquinho mais carinha, mas todos eles são sintéticos e tem um baita custo-benefício. E eles são muito bons, tem de vários tipos, chatos, redondos e eu uso muito eles. Eu fiz um vídeo só deles, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, tá bom? Tem também pincel descartável. Eu particularmente não recomendo pra quem tá começando, porque você ainda não sabe exatamente a quantidade de água que você vai precisar. Como o pedacinho descartável dele tem uma água, você aperta, às vezes vem muita água, vem pouca. E às vezes isso atrapalha pra quem tá começando. Eu particularmente não gosto. Mas tem gente que prefere. O descartável, ele existe porque quando você vai sair por aí e você quer pintar, você tem a possibilidade de poder guardar água dentro desse tubinho que tem aí em cima. Teste do pincel sintético, quando você coloca na água, as cerdas não modificam muito, porque ela é levemente durinha e levemente resistente, comparado com os outros pincéis. Tanto o pincel grande, quanto o pincel mais pequeno, né? O pincel mais fino. O pincel, quando você usa com tinta, ele consegue ficar do fininho até o grosso. Quanto mais pressão você faz, ele muda, não altera muita coisa. Ele volta rapidinho pro seu formato original. E ele é bem multiuso, digamos assim. E ele é bem prático. Alguns são mais caros, tipo a Cotima, mais compensa. E alguns Tigre, Sinoart, Keramica, eles são bem mais baratos. E aí vai depender se você tá começando e você quer material mais barato. Se você quer se profissionalizar, você pode comprar um Cotima ou melhor, mais que isso. Depende do que você quer fazer. A teste da água é a quantidade de água que o pincel sintético aguenta. Então, quando você passa no papelzinho, sai pouca água, que é o tanto que ele aguenta. As marcas acessíveis que a gente tem são a Sinoart, a Keramique, o Tigre e a Cotima. Para os pincéis descartáveis que eu conheço, tem a Sakura e a Pentel. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e comenta quais que vocês já usam. Se tiver alguma marca que eu não citei aqui, talvez porque eu não conheça, deixa aí embaixo pra mim e vamos compartilhar conhecimento e dicas. Enfim, é isso. Tchau! Tchau!